Eu acho que pra atirar esses escudos aí, tem que ser alto, tá ligado? Tanto alto quanto contínuo, entendeu? Eu acho que por exemplo, gente, Uriel é muito boa, né? Não precisa arrancar 180 aí, tá acertado? 7 e 1 Essa aqui, Uriel, só tem 33 munições, né? Coração gelada em 101 É, eu acho que é uma boa mesmo, minha avalacadinha, por certeza, né? Porque a recarga delas é muito rápida, tá ligado? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? É, eu acho que é um dos dois, né? Carregou. É lá no arco. Vem aí. Um vácuo já. Quem mais? Você dormiu? É, dois vácuos mais. Dois vácuos eu já peguei. Tem três armas aqui já. Esse arco que tá preso lá já pode destruir. Esse cara aí tá sozinho também. Esse cara aí tá sozinho também. Caralho. 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 Vamos atirar. Não to vendo nenhum não. 3, 2, 1, vai. Cuidado o triângulo. Ah, filha do mamão. Errou o triângulo. Que bom não. É, não. Que soleiro. Mata. Usei só dois só. Foi uma barra. Ah, dois minotauros. Mata. Boa, boa, não, não. Foi esse que usou aqui. Boa, é isso aí. Tem orb pra cara dele. Tem, gerou orb muito bem, velho. Eu errei um pistoleiro aí nessa época. Não, aqui eu já me liguei como é o esquema aqui no vácuo já. Tem que pegar o esquema só lá no solar, velho. Parece quase a mesma coisa. Abriu o braço. Fim do garara. O que é que é do lado? Me jogar lá embaixo. Eu acho. Aqui eu arranco 138, velho. 181. 160. No próximo, no próximo. Mais um. 181 é na cara dele. Já, 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 já. Cês tão usando qual? Eu tô na gravação. É... Eu tava com a perspectiva. Perspectiva de 150. É, tinha te falado que o Diego te mandou o vídeo. É, eu troquei. É, eu fiz o teste. É isso mesmo. Cara, tem muita caveira mole. Muita caveira mole. Muita caveira mole. Tô explodindo ela, velho. Não sei se pode. Ah, mas ela tá com uma flecha ali, mano. Não sei, sei. Não sei se vai ter subir o braço não, velho. Tchau, tchau, tchau. Alguém, se quiser, já pode começar a gerar uns Organs. Ah não, deixa, deixa eu vou lá pelo... Vou lá pelo Arpa, eu pego o Arpa. Tenta se esconder, não mata o bicho, não. Tenta se esconder, não mata o bicho, não. Tenta se esconder, não mata o bicho. Tenta se esconder, não mata o bicho. Tenta se esconder. Tenta se esconder, não mata o bicho. A minha tá quase pronta, já tô vazando. Tenta se esconder. Tenta se esconder. Eu acho que tem bichos. Direita tem. Eu sei, mas eles não tem. Eles estão muito... separados. Aqui tem uma pedra ali, a Flash não pega. Deixa eu ver, eu tô no meio. Nossa, velho. Puta que parraninho. Se não vocês fizerem, eu vou falar. Pera aí. É. Acho que não vai dar uma diferença não, galera. Ó, vou gerar uns aqui. Não vai. Ó, três, dois, um. Vai. Cuidado o triângulo. Olha os kamikazes, hein? Apareceu já. Ó, o lado esquerdo estão em todos. Morreu o lado direito quase não. Puta. Nossa. O giro quase que eu acho que eu explodro no mundo. Ó, os kamikazes. É mal, mas eu fico comendo pra pegar... Eu sei. Não, não, eu sei. Relaxa. Agora eu tô vindo muito baixo. Vai de boa, de boa. Tô, agora eu tô. Tô, agora eu tô, agora eu tô. Tô, agora eu tô. Tô, agora eu tô. Parou o barulho? Parou. Pra mim? Pra mim? Pra mim tá um pouquinho, mas dá pra ouvir de boa. Uhum. Bora, cabeça. Ai, 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 eu caí. Tem que pular pela pontinha. Vai, gente. Vamos ver? Uhum. Vou chegar, mano. Não, relaxa, então. Com quatro. Peraí, sei quantos estão atirando. É na cabeça esse, né? Tão atirando? Aham. Tem gente atirando no nasado. É, fui eu. Foi mal. Eu já. Você tá na cabeça errada, hein? Foi, foi, foi. Os caras quebrados, hein? Ih, mesmo. Tava de lado errado, hein? Tinha que subir no terceiro andar. Eu errei o pulso que eu tava lá, velho. Quando eu tô subindo, eu tenho que pular pelo cantinho ali, que se tu errar o pulo, tu não cale embaixo. Nossa. Ah, o dano tá bom. Quase dois baixos. Eu só dei dois super, velho. É, eu tô conseguindo tacar sempre três vazutas. Eu taco duas, aí destruo a Mikasa e consigo tacar mais um. Não, dois vaco. Aí no vaco, né? Dois vaco e outro aí. Vou levar um aqui no vaco. Eu já tô levando um. Eu já tô levando um. Eu já tô levando um aqui, meu. Eu sei. Vou jogar o super aí. Eu tô... Aqui, aqui. Taquei, 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 taquei. Valeu. Eu matei, velho. Relaxa. Relaxa. Alguém pega um de voca aqui, mano. Eu pego. Eu pego. Eu vou na... Alguém vai tirar os... Alguém vai tirar os... Peguei um já, cara. Não atira, não atira. Não atira. Vou pegar um voca no meio. Beleza. Eu já tô pronto. Só avisar. Quero. Não atira ainda. O Nil foi pegar de arcula. Deixa eu subir aqui. Se esconde aí. Se esconde aí. Se esconde aí. Se esconde aí. Duro que vem um em mim. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Pode ir. Vou contar. 3, 2, 1 vai. Cuidado, Tria. Cuidado, Tria. Tem uma caveira ali ainda. Não subou no voca ali, ó. Ó os camicas. Tô tirado. Cabe casa Massa, perdi o ultimo super Fechou Passou um Dona das cortes É É o ultimo Famoso suvaco dele Ficou Bora, modiu Nossa, ele virou pro outro lado Aqui, onde eu to aqui tá bom Dá pra estirar nos dois Boa, boa Tem que tirar um crítico Tem que tirar um crítico Tem que tirar um crítico Boa Vou lá em cima Duas pistoladas e mata agora Ai, essa aqui dá pra tu gravar em cogesse Ai, essa aqui dá pra tu gravar em cogesse Estão em 100 É que tá tão fácil Você vê a diferença que não O povo sabe jogar Tem um tá perdidão Vai muita falta E o duro com o cara ainda gasta vida Além de não dar dub, eles gastam vida Opa Pega um aí Pode pegar o Rocha Tô chegando ainda Eu cheguei É no solar, velho? É no solar É no solar Eu cheguei então Tô pronto já, tô pronto 3, 2, 1, vai Ah, ah, voltou, velho Ah, foi, foi, foi É que eu não gastei tudo Caraca, a grade me prendeu Mas eu destruí com a caveira Tava atirando a hora Já morreu Nossa É tudo É tudo Vigil Chapolin Friamente calculado Friamente calculado Juro que eu pensei Vou gravar Eu juro que eu pensei Que eu tinha destravado, velho Ai eu vi voltando Atirei de novo Ah, fiquei na pedra ainda Vamos puxar nisso Peraí, junta os 5 Curte ainda não Eu vou gravar Só pros caras verem que tá aí de 5 Não, os caras não vão brincar Vão falar Ah, o cara saiu lá Não, tá Mas eu vou gravar o... Vigil Chapolin Ah tá, você gravou E tu não tá de prestige? Aham Não, aham Tira a foto, ele azul Você tá olhando a gente É pra eu sentar aqui Eu tô sento Ok, eu consigo pegar geral Sentar aqui Opa Peraí, eu chopei mais pra cargar É um psique Eu tô tentado Isso não vai Aí sim, time profissional É outra coisa, hein Peraí, peraí Vou ficar aqui Que da hora, mano Peraí Sentai, sentai, sentai Sentai, sentai Sentai com celular na mão Sentai com celular na mão Sentai com celular na mão Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí